E aí pessoal, hoje o vitrine musical está em clima de trap, então não fique de fora que o programa já vai começar. Com muita música, dança e atitude, Elton Borges chega aqui na nossa vitrine com o clipe Por Toda Noite. Hoje eu vou sumir por toda noite, viver bem, olhando pro além Uma noite de samba, baby, esse é meu momento Eu vou chapar no bem, já me decidi, oh yeah Sinto a brisa desse mar, me deixa o vento me levar Isso sempre, baby, no bem-estar, o diferenciado não dá de comparar I'm a bad boy, she like this, chupo esses lábios com uma bala e skis Aumenta a tensão quando bola um hachi Combo de campara, que rebola pra mim I'm a bad boy, she like this, chupo esses lábios com uma bala e skis Aumenta a tensão quando bola um hachi Combo de campara Hoje eu vou sumir por toda noite, viver bem, olhando pro além Uma noite de samba, baby, esse é meu momento Hoje eu vou chapar no bem, já me decidi, oh yeah Hoje eu vou sumir por toda noite, viver bem, olhando pro além Uma noite de samba, baby, esse é meu momento Já vou chapar no bem, já me decidi, oh yeah Baby, come to me 200k em joia, compro pra ti Compre pra ti A noite de samba, o mundo é custar juntinho Crazy life, baby, essa vida não tem fim Sabe que muito bem gostar quando ponho todinho O tempo passa lento, parece que tomei I'm a bad boy, she like this, chupo esses lábios com uma bala e skis Aumenta a tensão quando bola um hachi Combo de campara, que rebola pra mim I'm a bad boy, she like this, chupo esses lábios com uma bala e skis Aumenta a tensão quando bola um hachi Combo de campara, que rebola pra mim Hoje eu vou sumir por toda noite, viver bem, olhando pro além Uma noite de samba, baby, esse é meu momento Hoje eu vou chapar no bem, já me decidi, oh yeah Hoje eu vou sumir por toda noite, viver bem, olhando pro além Uma noite de samba, baby, esse é meu momento Já vou chapar no bem, já me decidi, oh yeah Agora vamos ouvir o single Fogo de Guggies em parceria com Adnon Essa faixa que traz uma batida dançante e um som único Vai, cara o pessoal Towaes, cê untersseia com Adnon Ela me liga dizendo que tá a fim Direta no mudo, foda da tornar Diz que ninguém é de ninguém, não confronto Faz o que quiser que eu não sou teu dono Ela me liga dizendo que tá sem Direta no ponto Cê redemo, hein Diz que ninguém é de ninguém, não confronto Faz o que quiser que eu não sou teu dono Joga no bacete dela Desce deles em câmera lenta de flopa guerra Essa pequena é a trincena de novela Quilo pra juju, te eu sinto escândalo Pra tu bola uma vela Fogo, o quarto pega fogo Finaliza essa bomba e taca fogo Sem ideia, sem papo, ingostoso Prepara, segue, começa tudo de novo Diz que me quer e eu te quero também Diz que vai mostrar a tatuagem que tem Diz que tá escondida, nego e quase ninguém Vem, 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 só confia, neném Que só acontece com tua permissão Que me vestiça com aquela posição Vesticeira quer ganhar o dandão Bebe brato, vou preparar um salmão Ela me liga dizendo que tá sem Direta no ponto, cê redemo, hein Diz que ninguém é de ninguém, não confronto Faz o que quiser que eu não sou teu dono Ela me liga dizendo que tá sem Direta no ponto, cê redemo, hein Diz que ninguém é de ninguém, não confronto Faz o que quiser que eu não sou teu dono Samba na cama, mamá Samba na cama, que hoje eu sou teu sacana Samba na cama, mamá Quero ser teu, quero ser teu, quero ser teu papá Samba na cama, mamá Que hoje eu sou teu sacana, ó mamá Samba na cama, mamá Quero ser teu, quero ser teu Já amanhã cedo do Jotana, vai Me caí de boca já querendo mais Lingua, saliva, delícia, café da manhã Com gosto de malícia pro pai Ô mama, não vou negar que teu gosto me inflama O dia só começa quando a gente se ama Pai, então vem samba na cama, mama Ela me liga dizendo que tá sem Direta no ponto seco é demo, hein Diz que ninguém é de ninguém, não confronto Faz o que quiser que eu não sou teu dono Ela me liga dizendo que tá sem Direta no ponto seco é demo, hein Diz que ninguém é de ninguém, não confronto Faz o que quiser que eu não sou teu dono E aí, ficou ansioso por mais artistas? Calma que o Vitrine Musical vai renovar o estoque E apresentar mais pra você do melhor da música maranhense Então fique ligadinho na programação da TV UF E você que é artista e tem videoclipe Quer aparecer por aqui? A nossa vitrine tá aberta É só mandar o seu material pro e-mail que aparece na tela Confira este e outros programas em nosso canal no YouTube Espero você! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!